E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste aqui ó, na nova CB1000, muito louco galera, isso mesmo hoje eu quero mostrar aqui pra vocês, tintim por tintim, de cada modo que essa moto tem pra quem não sabe, essa daqui é uma CB1000 2020, ela é um modelo que acabou de lançar e ela é uma moto que veio cheia de novas tecnologias, cheia de coisa nova que não tinha na antiga CB1000 e eu aprendi a mexer ali, eu falei pra vocês que eu ia tentar aprender a mexer pra mostrar certinho cada detalhe dessa moto aqui, porque mano, essa moto é insana então vale a pena mostrar tintim por tintim mesmo Fala pra nós aí cachorro, cê também não acha que essa moto é insana? Né? Ela é insana né? É o gordinho? Fala aí gordinho, fala aí se essa moto não é zica Hã? É gordinho? Acho que é né? Mano, a gente tá falando aqui da nova CB1000 2020 com 141 cavalos, essa moto aqui mano, é zica tá ligado? Ela é zica e eu vou mostrar pra vocês o porquê disso, vamos ligar aqui, lembrando aí que é a primeira partida do dia então vamos deixar ela dar uma esquentadinha Aí, tá ligou? Ela vai esquentar né? Pra gente poder sair O arco tá saindo do escape aqui mano, geladinho ainda mano, deixa ela dar uma esquentadinha Ó a braba, mano, parece moto futuro né? Fala, bichinha é zica mano, parece moto do futuro mesmo véi Sério, parece, tá vendo ali no painel ali ó, aqui em cima aqui galera, user, eu venho aqui ó, nesse carinha aqui e ele muda pra mim ó Vou clicar ali ó, entrou no modo chuva, no modo standard, no modo esporte, detalhe que em cada moto vocês vê que muda aqui né ó Cada modo muda aqui, tá ligado? E no modo user dá pra deixar ela o mais forte possível, quer ver ó Por exemplo, ela diz assim ó, olha ó, potência mesmo ó, consigo mexer, tá ligado? Mas eu tenho que deixar aquilo ali no máximo, eu já aprendi, eu vou mostrar pra vocês também O freio motor ali também não influencia muito na força Eu acho que só acelerando ela mesmo que vocês vão entender o que cada modo faz E vocês vão conseguir entender mesmo, é muito nítido a diferença que dá de um modo pro outro Então por isso que vocês vão entender Ó o ranquinho Levinho o acelerador Galera sério, eu tô muito feliz, eu queria agradecer mesmo de coração a Deus Todos vocês que me acompanham, porque sem nada disso não seria possível Aí a braba, vamos sair com ela aqui e vamos testar os modos dela, vamos ver o que é que vocês vão achar Só não esquece de deixar o like e se inscrever no canal quem é novo, porque a cada 1 milhão de inscritos tem uma moto nova Então quando o canal bater 13 milhões de inscritos, vai ter outra moto aqui no lugar da CB1000 Tomara que dê tempo da gente amaciar o motor da CB1000 até lá, né? Rodar pelo menos aí mil quilômetros Bora lá? Tá pronta, Fia? Tá pronta, né? Eu acho que tá pronta Tá prontíssima Ó galera, o negócio é o seguinte, eu vou explicar aqui Vocês vão entender, tá? Vou colocar a moto aqui ó, no modo user E vou desligar aqui o controle de tração, tá? Ó, vamos ver se vai desligar Desligou Tá desligado Uma esticadinha Empinou, vocês viram, né? Ela empina tipo de um jeito tão forte, mano Que... Se marcar, você vira ela pra trás É sério, ela vem muito forte Agora eu vou fazer o seguinte Vamos mudar aqui pro modo chuva Modo rain Não tem o que ajustar nesse modo, tá? Ele é isso aí mesmo, porque é isso aí mesmo Então, ó Vou tochar a mão, galera Vou tochar a mão Se liga, ó Tochei a mão Olha isso, ó Ó, é o modo chuva Ó Tochei a mão no modo chuva E ela não vem, ó Olha isso, ó A moto realmente ficou segura, mano Segurou a moto total, tá ligado? Vamos fazer o seguinte Vamos colocar no modo standard Modo standard Modo standard já ficou mais arisca Ó, no modo standard já ficou mais ariscona mesmo, tá ligado? Mas ela também não sobe assim fácil no acelerador Mano, meu celular vai cair, velho O celular vai cair Deixa eu colocar ele aqui na calça Aí Esse é o modo standard E... Quer ver? Só pra vocês entenderem mesmo Vou colocar agora no... Vamos dar mais uma esticadinha no standard? Só pra vocês entenderem melhor Aí depois, né? Vai pro... Pro esporte E depois pro chuva de novo Pra vocês entenderem como que Os modos têm influência cada um, velho Ó, e detalhe Que aqui no standard, ó Ó Você viu o que eu fiz aqui, ó? Ó, ele não vai deixar empinar, galera, ó Porque o controle de tração tá segurando ele Ó Tá segurando, ó Ó, não deixou, mano Não deixa empinar Ó, segurou Faz igual eu fazia aquela BMW que eu tinha, tá ligado? Ó, uma esticadinha no standard É, não tem boca, filho No standard a moto já voa, mano No standard a moto já voa Agora eu vou fazer o seguinte, ó Vou colocar aqui no modo user Que o controle de tração tava desligado Ó, vou dar uma chamada aqui na embreagem Ó Se marcar, vira pra trás, senhor Marcar, o trem vira, mano Isso aqui é uma nave espacial, mano Anda demais, velho Sério, galera Essa moto aqui, mano Tem que tomar muito cuidado Ó Agora o negócio que eu aprendi ali Lembra do pezinho ali? Significa potência E eu pensei, pô Tá ali os três palitinhos Será que se mexer vai mudar alguma coisa? Ó Vamos colocar ali Aquele pé de potência Ele tem que ficar no máximo mesmo, mano Tem que ficar no máximo mesmo, tá ligado? Por quê? Porque pra entregar a potência máxima no motor Senão não vai entregar Ó Vou diminuir Tem que parar a moto Né? Tem que parar a moto, ó Vou diminuir, diminuir pra um palitinho Tá? Potência não dá pra deixar zero Igual o controle de tração Tem que deixar só um palitinho, ó Então vamos aqui, ó Ó A moto já tá bem mais fraca, mano Já tá bem mais fraca Porém ela tá no modo user ali, né? E acaba daí dando uma segurada Mas a moto fica bem mais fraquinha, tá ligado? Agora não fica igual do modo rain, né? Do modo rain parece que a moto tá estragada, velho Parece que tipo assim Que não vai Tipo assim Dá em nada mesmo Literalmente Ó Quer ver? Vou dar uma tuxadinha aqui Potência tá reduzida no mínimo Ó O negócio é o seguinte O que que eu senti aqui? Não teve torque praticamente, né? O controle de tração tá desligado Mas, mano, potência da moto Desapareceu aqui nessa acelerada Por conta do negócio da potência ali que eu mexi Ó Ver se consigo mexer ali de novo Acho que eu tenho que parar a moto aqui Não tem problema Vou parar mesmo Vou parar a moto aqui, ó Eu vou aumentar aquela paradinha ali Vou aumentar agora Pro máximo Pro jeito que Que já tava antes Né? Vou aumentar pro jeito que tava antes Pra você sentir aí o drama Ai, filho Sai dali Tá piscando ali A opçãozinha ali Mano, dá muita diferença, velho O jeito que tá aqui, ó Eu já tô sentindo a moto no acelerador Ó Você sentiu aí também, né? Mano, tem que tomar muito cuidado Então a moto é zero Muito forte Ó Dei subindo Dei subindo Nem puxei forte na embreagem Ó Uma puxadinha Uma puxadinha Uma puxadinha Ela sai à frente mesmo E ela vem no peito, mano Vem no peito, ó Pra vocês não terem sombra de dúvida Modo Rain de novo Tocar no Modo Rain de novo Modo Rain Ó Rapaziada Modo Rain Vamos descer aqui Onde que a gente subiu Pra vocês terem uma impressão melhor Modo Rain Tá ligado? Ó Modo Rain Vocês vai ver Modo Rain eu posso acelerar até na curva aqui, ó Que não vai distracionar Eu tenho certeza, velho Ó Modo Rain Bagulho, mano Amarra a moto mesmo, ó Ó Amarrou Ah, Mike Mas a moto A moto tá andando do mesmo jeito Tá andando do mesmo jeito, tá ligado? Porém, né? Ó Colocar ali numa dúzia Aperta a embreagem e já voltou Ó Mano, ela já virou outro negócio, velho Já virou outro negócio É Esses modos de pilotagem aí, mano Realmente Faz diferença, hein? Muda a moto, parece Tipo assim A moto Conforme o modo de pilotagem que você vai colocando A moto vai ficando outra pegada Esse do chuva aqui é bem legal pra você Andar na chuva mesmo, né? Porque na chuva a moto fica arisca E essa moto que qualquer aceleradinha Já tá querendo Puxar a roda de trás Mais forte que o normal Então Muito top aí Essa funcionalidade que tem aqui na nova CB1000 Você é louco, cachoeira Aqui tá no modo user, tá, rapaziada? Modo user Que é o modo que a moto fica mais Solta, né? Não quer dizer que fica mais forte Na verdade você consegue configurar ali De um jeito que a moto vai ter mais potência E acaba ficando mais forte Né? Vamos dar um grauzinho É Dizem que você bebeu Não tem como ser grauzinho não Qualquer grauzinho vira grauzão Moleque O trem aqui é arisca, hein, velho O negócio é arisca, hein Acelera Ela vem no peito O que vocês achou, rapaziada? Quero que vocês deixem aí nos comentários Bom Mostrei pra vocês aqui os modos da CB1000 Comenta aí o que vocês achou Se vocês têm alguma dúvida Alguma coisa que vocês queriam ver Eu testando nessa moto Deixem aí nos comentários O dinamômetro eu vou passar Mas não pode ser agora Porque a moto tá com 107 km rodado Acabou de virar ali E tem que esperar dar Essa quilometragem aí Senão o motorzinho quebra, meu amigo Ó O motorzinho é esse, né Pega Bom Por hoje é só Se inscreve no canal aí Que em 13 milhões Tem outra moto nova E Vamo indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Pra A An A 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho